Música Quem quer se aparecer? O Teste quer se aparecer É os jogos, caramba, é os jogos A ZK10? É, caramba Ixi, eu tô com um bicho hack aqui O David hack, Kaleo hack E Lucão hack Quem é aquele outro lá atrás, todo tatuado? Ah, não, esse cara botou de noite Ah, não, não é só de pistola Ah, mano, ele que ia falar Não é só de pistola não, David, calma Ah, mas que segura na minha boca, hein Ah, esse cara botou de... Ah, não, Teste Ah, mano, não tem... Ah, não, não, não Estagiário, TJ, paga esse estagiário, pelo amor Na moral, né Na moral, você tá trolando, viado Pô, o Teste, quando ele tá com um monte de gente, ele gosta de aparecer, né Muito bom, muito bom Ele gosta, ele gosta, ele gosta, ele gosta Tá de sacanagem, velho Rapaz, eu acho, eu acho que vocês tinham que ficar um na frente do outro e dar um beijo na boca, só isso Hum, boiola Pra poder selar, selar isso daí, entendeu Selar essa... Como selar com o selinho Essa amizade, essa amizade de vocês Tá travando nada Se for pra selar assim, eu nem quero Que? Que, rapaz, selinho? Ai, bicha O personagem parece que ele é ancéfalo Seu senhor, quer um... Ah, direito? Ancéfalo? É um ancéfalo? Que que é um cara ancéfalo? Ah, não Não consegui Miserável, miserável, leu o manual Uau Você leu o manual Miserável, leu o manual, miserável Ah, eu já não acredito que acabou Vocês sabem que vocês vão perder, né? Vocês já sabem já, né? Ah, vocês sabem que o bagulho tá louco aqui, né? Ai, ai Não, isso não é novidade Tá um a um, mas vocês sabem que vocês já vão pra vala, né? Que merda, hein? Eu vou ser abater o Casimiro Deixa eu começar a morrer muito Você bota o Casimiro, ô cara, mano Olha ali, ó Deixa eu começar a morrer Na hora que eu começar a morrer muito, eu vou ficar invi... Map, já era, papai Vou ficar invicto na morte, papai Eita, caramba, eu tô me atirando aqui, pô Me atirando aqui Eu vou Bater o outro Tá bava Ai, eu nem que sabe o meu cara É só tô fechado Nossa, tchubo kill, tchubo kill Tchubo kill ali Tchubo kill Speak in English Tchubo kill Tchubo kill, tchubo kill Tchubo kill, tchubo kill Tchubo kill, tchubo kill Aqui virou R1 Aqui virou R1 Novo do jogo Jogos é engraçado mesmo, né? É bem isso Ted não morre, não, né? Então beleza Ah, não, se eu morrer por 100 level kill Tá Só a sorte que eu só dava menos de 100 Ai O cara Ai 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 Pode nem falar que eu fui, senão vai ter depressão Pô, festa Ai Vai 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 Mete Vem Vai 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 É Tomo, tomo, eu só lamento se tu não tem cinquenta conto pra compraaaar Um controle, um controle, um controle é tão barato um camelo Eu não emprego o camelo não funciona, cara Nem cinquenta conto, acho que é vinte e fila Acho que é foda, hein Nossa, os caras de sniper, os caras de sniper, os caras tão na covardia mesmo Os caras tão na covardia mesmo, os caras tão na covardia Ih, os caras de sniper, os caras ali em cima Eu vou pegar a sniper, hein Eu vou pegar a sniper Pra lá ver se você não sabe o que eu quero atrás Ô Jogos, tá no meu colo Eu vou pegar a sniper Eu vou pegar a sniper Eu vou pegar a sniper Cuidado Ô Jogos, se você pegar essa sniper, mano, eu vou te quebrar na ripada Ah, vai tomar a mão, hein O meu personagem é demente Oxi, mataram quem aqui na minha frente? O personagem é demente, meu pai Na nossa frente Zero Salve sua vida, rapaz Cê tá falando que eu roubei sua kill? Egoaciô 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 Cinho Cinho Tá no cinho Nossa, Lugão Tomou na benceira aí O lixo é meio de RPG mesmo. Nossa, e me erra ainda. O lixo me erra ainda, mano. Como você é burro. Tem um controle não. Ah, RPG não precisa de controle não, caramba. RPG não gruda mira não, caralho. RPG, pô, como assim? RPG é sem mira grudada, não tem mira grudada não. Ah, o jogo não morre não, né? What? Rapaz, rapaz. Caralho, mano. Porra, não tem RPG não, velho. Não, o TJ é bom, não usa... É, velho, velho. É, velho, velho. É, velho, velho, velho. Metralhadura alemã. Ah, o de Israel. Estressalha lá. Estressalha? Na moral, TJ. Ah, o Ribeiro é boa que não a... É, igual a Tontinho. Que isso, velho. Que isso, velho. Que isso, velho. É doido até doido, hein. Caraca, eu tô me sentindo sujo, velho. Vou morrer, mas eu vou morrer feliz. Ah, caralho. Mano, eu não sei como que eles estão com 22 kills, galera. Eu não sei como que eles estão com 22 kills. Que isso, galerinha. Beleza. Do YouTube. Ah, brigadas. Quem é que Fred chuvaco? Caraca do jogo. É. Nossa, não é bem cedo. Olha, aquele lá... Como é que acertou, Lucão? Aquele lá? É o Ribeiro, aquele lá? Não morre não, meu parceiro. Aquele lá vai tomar. Neto da Evo que tá chegando, Lucão. Não, não. Não, não. Vocês também tá, mano. Não reclames. Não reclames. Não reclames. Não, 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 não. Só queria que o meu personagem fosse esquivar. Matei, morri. Matei, morri. Vambora, galera. Bora, galera. Eita porra. Ó, o foco é... O foco é... Cada renascida, você tem que matar pelo menos um, hein. O foco é o malode, papai. Ah, pelo amor de Deus. Tô vindo aqui pegar minha sniper, porque tem uns cara... É maluco o Everton, né? Tem uns campings aí, mano. Pelo amor de Deus aí, Ribeiro. Pelo amor de Deus aí, Ribeiro. Tem uns campings aí, mano. Pelo amor de Deus. Não tá satisfeito, vai morrer. Sai daqui, seu cachorro. Eu vi a luz do bagulho aqui, eu falei, puta... É um ET. Que isso, velho? Não morreu, ô gordinho? Não. Ô gordinho. Cara, o gordinho tá quase menor. O gordinho do... Ah, mano, minha muriço acabou, mano. Minha muriçoca. Que isso? Minha muriçoca. Soca. Sai. Vou chocar em você. Égua, senhor. Ah, não pode, Ted, meu parceiro. Fala a boca. Ê, rapá. Ô, rapá. Ê, rapá. Lá vem aí. Vamos lá bem cedo, hein? Pra ficar garoto. Ê, rapá. Oi, Jerry. Estardão. O Calhão falou alguma coisa aí. Falou. O que ele falou? O que ele falou? O que ele falou? O que ele falou? O que ele foi matado? Vamos lá. Para, ribeiro! Vem pra treta! Olha. Tira a cara do morro aí, pô. Olha lá. Chorão. Ué. Aí é fácil. Ih, hi, hi! Admir automático. Admir automático o que, velho? É maluco? É, não? Eu tô a gotinha da vida, mano. Eu tô a gotinha da vida, mano. É, somos dois. Os caras vieram em peso aqui mano, os caras vieram em peso aqui mano Pular mesmo, pular mesmo Pega lá, pede 011 SP, essa amostra Essa Qualquer coisa só tampa Nossa, pede Não, não, nossa Olha o Ribeiro, olha o Ribeiro Olha o Ribeiro, olha o Ribeiro Olha o Ribeiro, olha o Ribeiro Olha o Ribeiro O Ribeiro, o Ribeiro Fiquetinho Ribeiro Fiquetinho Ribeiro Fiquetinho Ribeiro Ué, vem na arma parceiro Não aguenta não? Então, cala a boca e morre Cala a boca e morre Cala a boca e morre 011 Eu to na gotinha da vida tem um tempão Tem um tempão mesmo Eu também Ah não, minha vida carregou Tu sabe que não tinha tudo Vai se matar ai, olha o TJ Vem pro duelo, Jorge, vem pro duelo Toma Vai dar a cara? Mano, cada vida aqui, cada vida aqui é 5 kills viu? É um sufoco na batalha do conquistador Cadê os cara? Cadê os cara mano? Não sei Mano, eu tenho 3 trouxas pra acertar aqui Eu to escolhendo Duvida? Ah, pera ai então Tu sabe que não é, Jair Nossa Nossa, Jair ficou com um bingo de vida No peito, no peito, no peito No peito, no peito Foi, foi, foi Mas não é, mas Foi, foi Olha meu vídeo Ai, caramba Ah Eu toquei uma bomba e ela ficou no meu pé Mano Ganhamos Pô, moleque, você tá jogando comigo E onde é essa? E onde é essa? Meu irmão Eu agora dou uma valiosa Tchau